Ilha Rá-Tim-Bum Ilha Rá-Tim-Bum Dobre a direita em lugar algum Ilha Rá-Tim-Bum Ilha Rá-Tim-Bum Ilha Rá-Tim-Bum Dobre a esquerda em lugar nenhum Ilha Rá-Tim-Bum Muito longe, muito perto No meio do mar aberto Alegria, medo, sorte, azar Saudado, doce, azedo Zou, zou, zou Ilha Rá-Tim-Bum Ilha Rá-Tim-Bum Sempre para frente Em lugar nenhum Ilha Rá-Tim-Bum Não? Tá? E eu? Vamos todos juntos Pra lugar nenhum Ilha Rá-Tim-Bum Episódio de hoje Consulte o Ecológico Eu sou o Ramiro Serrano Falando diretamente do Ilha Rá-Tim-Bum Hoje nosso programa Conversa ao pé do fogo Discute o tema Quem tem medo de nefasto? Gilberto Soares Olhe de frente para a nossa câmera e responda Você tem medo do nefasto? Olha, eu nem tenho mais tanto medo desse cara, não Porque a gente tá aqui faz moto em ponto, tá ligado? Ele deu uma de mal aos tempos aí Mas, ó, ele é menos mal do que parece E eu duvido que ele vai matar um de nós Duvido, cara Quem tem medo do nefasto? Eu não tenho medo de dizer que tenho medo dele Ó, mas o importante é a gente pensar como vencer o nefasto Tendo medo dele ou não E para vencer os incautos, incontos, infieres Preciso usar a força do ferro e do fogo Fogo inclemente, devastador, purificador, destruidor E a mais aplaudida entrevistada de hoje Tem alguma ideia de como destruir o nefasto? A gente precisa saber melhor quem ele é O senhor precisa ver isso no Supremo Espero que valha a pena Valerá Ele deu uma de mal aos tempos aí Mas, ó, ele é menos mal do que parece E eu duvido que ele vai matar um de nós Duvido, cara Os patifes juvenis Pensam que eu não poderia matar a todos? Um por um Ou todos De uma vez só Que algo me impedirá Algo relis Insignificante Como um Sentimento Oh, horror Ha, 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 ha Gravando A nossa reportagem investigativa continua O que a senhora acha que o nefasto pensa que é? Kauki Nada mais, nada menos Kauki 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 Eu acho que a dona aí teve uma recaída Nós vamos ter que falar com a especialista em seres, criaturas e aberrações Continuamos com a pergunta que não quer calar Quem é Kauki? Kauki É a última das dez encarnações de Vishnu Vishnu? Vishnu é um dos três principais deuses das antigas histórias da Índia E na décima vez que virá esse mundo, seu nome será Kauki Kauki virá para acabar com todo o mal E inaugurará uma nova era no mundo Uma era de ouro Caros correligionários Provarei minha força e determinação Matando um dos jovens velhacos Hoje mesmo Hoje mesmo Hoje mesmo Hoje mesmo Ah, papaizinho Não tem outra coisa para a gente coisar? Não Agora seja um bom coisinho e coise todas as suas coisitas e os seus coisitos, é? Vocês estão coisando o coiso da coisa, dos coisos que vieram pelo mar Ainda em nossa investigação sobre quem é nefasto Perguntamos ao senhor Soleck o que ele acha sobre o tema O cheiro da sopa tá bom, né? Tá, né, eu sei Mas não tá pronto ainda, então responde a pergunta, vai E eu não gosto dele Foi o nefasto que deixou o Soleck sozinho aqui E vocês, outros lagartos, de onde vieram? Do ovo que o bicho alado botou Ele veio lá do sol cortando as nuvens Aí o ovo era muito grande Aí depois que ele terminou de botar Ele ficou muito cansado, né? Aí ele espiguichou, espiguichou, espiguichou Domiu E virou chão Aí não tinha pranto nem nada Aí o bicho alado chuou, bochejou, tuchiu e espirrou Aí foi parecendo todas as coisas no chão, ó Aí o sol fez o ovo ficar quentinho Quebrou a casca E de dentro do ovo saiu todos os lagartos, assim, ó Um monte de lagartos E o nefasto, cara? Não é possível, gente, eu não sei Mas os meus parentes sabem Que parentes, Soleck? O jô do lagarto rochichol Que mora lá do debaixo do terra Esse fala com eu E esse responde tudo o que eu não sei A gente vai precisar falar com esse pessoal agora mesmo E alguém vai ter que tomar conta da sopa Eu Será ele o jovem a ser sacrificado, mestre? Parece-me insignificante O menor dos sacripantas Pode parecer Que minha força só basta Para esmigalhar algum ínfimo No entanto Todos têm por ele Especial afeição Por se tratar de uma miniatura Seria um golpe Esplêndido Que coisa Olha, gente, eu preciso dar um tempo, tá? Eu encontro vocês lá Ah, se liga no lance, vai E bom, bom apetite, tá? Será ela a nossa vítima, Supremo? Eu tenho um motivo secreto Para não eliminar essa beócia boçal No entanto Pode ser muito interessante A eliminação de uma tola Pode ser sensacional Seria um golpe Esplêndido Ih, gente Eu me lembrei que eu esqueci Que hoje era meu dia de ir buscar lenha Fui Eu acho que a gente vai dançar O que tem aqui dentro, mestre? Será ele o forasteiro executador, mestre? Fico em dúvida Se deveria eliminar A fonte de informações Pelas quais eu recebo informações Sem ter que indagar No entanto Ele funciona como O coração Que mantém vivo esse grupo Seria um golpe Esplêndido Faz tempo que vocês estão dançando Uns 18 anos Não mais tem Será ela a futura falecida, mestre? Não posso desferir um golpe fatal Contra a personagem principal da trama Que eu pretendo ensinar No entanto Seria como separar A abelha rainha da comédia Ou seja Uma tragédia Seria um golpe Esplêndido Será ele supremo? Esse espécie É o inimigo que mais ardentemente Deseja o destruir Seria uma pena acabar com sua raça Tão cedo No entanto Seria muito interessante Ver como o grupo reagiria Sem seu líder natural Seria um golpe Esplêndido Ponto Agora a gente já pode conversar com os parentes meus Opa Bora agora O que é aquilo, mestre? O que é isso? Descobri qual dos sacripantas Não verá o dia amanhecer O raio descobriu um segredo do micróbio, né? Ainda hoje você vai descobrir um outro, tá? Só que de outro alguém, viu? Pode rir Não me importa Mas por que eu ia rir de você ter uns brinquedos tão legais? Olha isso aqui Olha, olha Quer ver? Olha aqui Olha a boca desse, que legal Olha quantas cabeças, olha Olha que muito louco Nossa, olha Olha o cabelão desse, que verde Brinquedos? O que é isso? Objetos usados para brincar Ah, para brincar, para brincar Pura perda de tempo Mas diga-me, Supremo Qual deles será o escolhido para... Acalme-se, Belo Renda Acalme-se, Bronco Bruto Breve, breve, breve Colocaremos nosso plano em ação Você é o quê? Eu que fiz esses bonequinhos? Ah, tudo de bom Ninguém, ninguém vai bonequinhos, tá? Ninguém Mas eu fiz Você quer brincar com eles? Você ainda brinca assim? Assado que não ia ser Nem toda criança gosta de bola Nem todo menino brinca de carrinho Nem toda criança aldeira escola Com uma maquininha não se brinca sozinho Cara Só que... Só que parece uma cara Tem certeza que não vai sair um bicho daí com uma vrugia e dar um susto na gente? Uma mordida Não, é isso mesmo Ah, se não quiser, não precisa falar Não, que nada, cara Bola pra frente Vai, vamos lá Vamos, vamos Vamos lá Ó, esses são os heróis Maui Temgaroa e Camar Marzavan E esses são os heróis Vazuque, líder das nagas E esse é o ogro negro gol no bumbar E o que que acontece com eles? Ah, não sei Tem que acontecer alguma coisa, né? Então a gente tem que inventar uma historinha Sim Maui Tangaroa estava procurando o pássaro dourado Mas aí chega Vazuque, líder das nagas E nosso herói teve que fugir pulando de cipó em cipó E o seu amigo Camar Marzavan também estava ali E o ogro Nigugou no bumbar também E uma perseguição que durou seiscentos e vinte e sete anos Começou Oi 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 Eu tô chamigo que vai fazer pergunta pra paente A resposta nem sempre é que se quer ouvir Cara, o que que é isso? Esse cara falou, meu Me explica esse negócio aí Como que é isso aí? É lógico que é um eco, né, Gi? É, um eco Lógico, né? Ecológico? Um cara ecológico? É, mas também pode ser um eco que é lógico Um ecológico? Ixi, papazinhos Não dá pra coisar a coisa de volta pra esse coiso? Não E agora? E agora? É, pai A gente pode perguntar qualquer coisa, sócio? Pode sim A gente vai conseguir ir embora pra casa? Sua casa é onde você está Aqui ou lá Peraí Eu não sei se eu gostei dessa resposta Segunda, segunda O que é o nefasto? O micróbio evoluído Não, não é justo Isso eu já sabia Os paientes da resposta que as perguntam nem é Dá licença, agora sou eu O que que a gente precisa fazer pra vencer o nefasto? Ficarem mais sábios Oh não Tudo de bom pra nós E agora? A gente vai tomar a maior advertência da história Se pelo menos a gente soubesse fingir que sabe fazer uma sopa Como disse o Zé do Boné O maior erro que um cara pode cometer É ter medo de cometer erros Ah, se ele disse Definitivamente nós estamos em um lugar muito bom Eu acho tudo anormal. Falou. Esse ecológico ainda vai me responder muitas outras perguntas. Viu só, coiso? Não sei coisa, coisas coisentos, e sim coisas coisadas. Vê sim, coisa. E as coisas têm que estar bem coisadinhas. Oi, pedefão, olha. Vamos, rápido, raio, rápido. Estranho, cara. Eu nem tô sentindo cheiro de sopa. Eu tô bem, não. Meu barriguinha tá até triste. Vamos, raio, vamos, vamos. Sofinha, por favor, fica pronto, raio, vamos. Papai, senhor. Não é possível que já comeram toda a sopa, né, Gigante? Gigante? Ô, pessoal, cadê vocês? Ai, não vai dar tempo. Vamos, vamos, vamos. Sofinha, rápido. Vamos logo, vamos logo, vamos logo, vamos logo. Que coisa! Que coisa! Que coisa! Isso não é nada bom. Piratas, para provar o meu poder, usarei a força, usarei a força do ferro e do fogo, do fogo, do fogo, do fogo, então eu escolhi quem será sacrificado. Nosso aborígene predileto, nosso amiguinho irá dormir para sempre, mesmo porque não existe nenhuma aborígene para acordá-lo com um beijo, coisadinho! Vamos coisar daqui, coisa, que aqui perto tem coisa! Nós não podemos coisar essa coisa sem coisar da coisa! Mamãezinha, o que é que você vai coisar aí, hein? Eu vou coisar de coisar essa coisa que nós coisamos! Não está dando certo! Não vai dar tempo! Poderosa, Isis! Dá o maior clima para uma boa feitiçaria, né? Tá, viu? Nofta, Shabbat! Soltem os forasteiros! E o aborígene também! A gente não pode mesmo passar sem esses... Moffitá, Shabbat... Não! Não, é óbvio que não, senhor! A gente precisa saber que coisa é essa de moffachá! Mofftá, Shabbat! Mas a gente está na maior curiosidade para saber o que foi que salvou a vida do Solec! Ah... Bons sonhos para mim... É o que me desejo! Mofftá, Shabbat! Não faz parte do meu repertório! O que que significa mofftá, Shabbat? É um segredo particular! O que faz parte do mufftá? É um segredo! Não faz parte do mufftá! Rui! Coisa, coisinha, coisona, essa coisa que você coisou, está uma coisíssima, coisadíssima. Será que eu estou especialmente faminto ou essa sopa está mesmo especialmente gostosa? É isso aí. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui Tchau.